Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. O filho do Lucas Neto, o Anakin, não gostou do pai imitando um dinossauro. Antes de ver o Anakin, deixe um like no vídeo se você gosta dele. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Cadê o dinossauro? Por que ele fugiu na tua história? Faz o dinossauro pro papai então. Mota pra ele como faz o dinossauro de verdade. Tchau.